Então, a outra característica muito importante da COVID-19 Que tem chamado a atenção das equipes médicas e dos especialistas É um quadro muito significativo de hipóxia Mas sem sinais ou sintomas aparentes Então, por isso, ela é chamada de hipóxia silenciosa Então, de modo geral, a hipóxia pode ser definida Como a ausência de aporte de oxigênio nos tecidos Nas concentrações suficientes para manter as funções celulares Então, isso também pode ser observado em outras doenças respiratórias Mas o que é diferente da COVID-19 É que lentamente isso vai privando os tecidos de oxigênio Mas sem causar falta de há o desconforto respiratório Já desde o começo da doença Então, a partir do momento que os pacientes percebem Esse desconforto respiratório Eles, na verdade, já estão num quadro mais avançado Mais grave da doença E aí é importante lembrar que Esses sinais de desconforto respiratório Já são considerados sinais de alerta pelo CDC americano Sugerindo, então, que os indivíduos já procurem assistência médica Quando percebem essas alterações respiratórias Então, isso tem levado a uma grande surpresa Dos especialistas Porque os níveis de saturação desses pacientes Quando são detectados estão baixíssimos E isso já se esperaria que esses pacientes Apresentassem alguns quadros de confusão mental Por exemplo, até mesmo choque Mas eles são encontrados num estado Bem, esses pacientes estão acordados Calmos, respondendo a estímulos Conversando, interagindo com a equipe médica Então, isso tem sido muito surpreendente E ainda não se sabe quais os motivos Que levam esses pacientes a terem os níveis de saturação tão baixos Mas não apresentarem desconfortos significativos na respiração Apesar disso tudo O vírus já teve um impacto significativo dos tecidos desse paciente De modo muito silencioso Então, outras doenças respiratórias De modo geral Podem causar alterações pulmonares Levando a maior rigidez do tecido pulmonar Por conta, por exemplo, de inflamação Formação de fibrose, de cicatriz pulmonar E também acúmulo de líquido Por edema, por exemplo Isso leva a perda de elasticidade pulmonar E esse enrijecimento Impede o movimento dos pulmões Criando, então, essa sensação de dificuldade ao respirar E, além disso Essa rigidez altera toda a fisiologia pulmonar Altera a capacidade de trocas gasosas Impedindo, por exemplo Que o dióxido de carbono O CO2 Seja eliminado do corpo E os nossos níveis fisiológicos de CO2 Eles estão em uma faixa muito estreita Eles precisam ser muito bem monitorados E é essa alta de CO2 Que ativa no cérebro Esse sinal de hiperventilação Gerando o desconforto respiratório Então, se tratando mais especificamente Da COVID-19 O que parece é que esse sinal de alerta Não é ativado No cérebro desses pacientes Então, já no início da doença O pulmão ainda continua apresentando Essa elasticidade Permitindo, então Que o gás carbônico seja liberado Mas a resposta inflamatória Já causou uma alteração pulmonar Impedindo a troca de oxigênio Então, o resultado disso tudo É que esses pacientes apresentam Um quadro de hipóxia Mas sem aumento dos níveis de CO2 Então, consequentemente Sem ativação desse alerta cerebral Então, isso leva a quadros Perigosamente baixos de oxigênio Disponível nos tecidos Então, alguns estudos Que fizeram autópsia De pacientes que foram a óbito Por COVID-19 Sugerem que a infecção Ou seja, o vírus Causa inflamação muito precoce Já nos alvéolos pulmonares Impedindo essa troca de oxigenação De oxigênio Mas permite que o CO2 Seja liberado Porque ele tem um transporte Mais rápido entre as células Então, isso levou Alguns profissionais A refletir A reavaliar as condutas Ali na beira do leito Como, por exemplo Adiar o uso de ventilação mecânica Obviamente, a não ser Que o quadro desse paciente Se agrave muito Mas adotar medidas Menos invasivas Como oxigenação suplementar E a adoção da posição pronada Que é aquela em que o paciente Fica de bruços Por permitir A melhoria do fluxo de oxigênio Num outro lado Também Alguns especialistas Sugerem Ou indicam O uso de oxímetro Que é aquele aparelho Utilizado na ponta do dedo Para medir a saturação sanguínea Então Mesmo nas suas casas Os pacientes Podem usar esse aparelho E os médicos Podem ir monitorando Os níveis de saturação Para realmente Os pacientes Procurarem A assistência médica Ou a emergência Quando for realmente necessário Então Podem usar o fluxo de oxigênio Obrigado.